Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Gatando Mais um dia aqui no meu canal e hoje eu vou falar como foi a história do meu canal lá... Não, eu tô falando... Hoje eu vou cantar a história do canal da minha mãe. Tá bom, mas se você conhece o canal da minha mãe, você provavelmente já assiste aquele vídeo que eu tava morrendo em outra casa. E eu tava gravando. E naquela hora eu tava batendo a televisão, aí ele falou que ia... Aí meu irmão falou que ia falar pro papai, porque eu não sabia das coisas. Eu batia todo o dia nessa televisão. Aí o papai chegou bem na hora. Aí depois... Não aconteceu nada, né? Ele não falou pra nada. Porque sempre ele mente, né? Sempre ele mente. Mas sempre ele fala de verdade. Ah! E também pode ser assim. Esse vídeo ali que foi postado em 2020 ou 2020, eu não sei. Ele não ganhou nenhuma view. Eu acho que ganhou um pouco, né? Não ganhou tantos. Mas o vídeo foi deletado. Não fui eu que deletei, foi minha mãe. Eu gostava tanto daquele vídeo. Eu assistia toda hora quando eu assisti o canal da minha mãe. Esse, felizmente, acabou. Mas também não é assim, gente. Vocês pensam que o vídeo acabou? Ia acabar até... Um minuto? Não! Você pensa que eu não vou gravar vídeos grandonas? Mas a notícia é vídeo pequeno. Então, como foi? A minha mãe deletou o vídeo porque ela ficou com vergonha. Não sei se ela ficou com vergonha ou ela que ia apagar mesmo. Tietchan no canal. Mas se o vídeo estiver lá e eu não achei, é porque ela colocou de volta. Mas me perguntem. Um, esse vídeo aí que vocês viam lá no canal da minha mãe ou não viam. Eu vou deixar o link do vídeo aí na descrição. Se eu não tiver o link, né? É, na verdade, gente. Não tem o link, não. Mas se a minha mãe mostrar o vídeo... Eu posso mostrar o link do vídeo. É, eu posso mostrar. Mas vocês me perguntam. Por que você estava batendo na televisão? Eu não sabia das coisas direito, né? Eu era burro demais. Se você já se gostou. Eu já se gostei não é burro, não. Eu sou mais burro do mundo. Porque eu sou mais burro do mundo. Ó. Por Deus, você só é um pouco pior ali em cima dessa cola. Mas eu sou a sacola. Pelo amor de Deus. E também... Vocês me perguntam. Ah, por que você bateu na televisão? Porque eu sou burro. Ó, eu já falei duas vezes. Aí vocês me perguntam. O que é que eu estava morrendo em tua casa? Certo ou doce? Ah, você... Eu falei onde é que eu morro? Pelo amor de Deus. Mas acho que vocês nunca vão me achar. Tomara que não. Aí quando eu falar onde é que eu morro, ganha uns um milhão de views. O povo gosta. Da minha casa. Minha casa é essa daqui. Eu mudei de casa. Eu não vou falar onde é isso dessa vez. Só vou falar que eu morro em adoçantes. Só isso. É só isso. Mas vocês não vão me achar louca. Agora. Se você morre perto... Se você morre perto e morre perto da minha casa. Você deu muita sorte que você vai poder me conhecer. É claro que... Eu tenho poucos esquitos. Então. Eu acho que ninguém morre aqui. Todos esses esquitos morrem em outra cidade. Mas. Deixa eu falar. Como? Como que eu estava gravando? Eu estava gravando na cama. Ou estava gravando no celular da minha mãe. Porque naquela época não tinha celular. Eu acho que tinha, né? Não. Eu não tinha aquela Samsung 20s. Eu ganhei outro celular. O real. Eu acho que foi aquele celular lá. Faz dias que eu ganhei. A Samsung passou 20s. Eu ganhei o real 1.75. Eu acho, né? Não sei. Mas. Foi isso. A história do meu canal da minha mãe. Do canal. Mas. Do canal dela, né? A história. E vai lá no canal do meu irmão. O nome dele é. Enrique. Gasto. 1, 2, 3, 1. Mas eu vou ver ali. E ele vai mostrar. E se vocês quiserem que eu faça mais estranho nisso. Sabe como o meu pai tem um canal no YouTube? Ele tem. Eu posso falar e sonho sobre dele. Mas se a gente perder o vídeo. É. Não vai dar pra contar. Mas. Falou.